Ao recordar o nosso tempo tão feliz É uma dor que nasce no peito da gente Lembrar o amor que o destino não quis É grande a mágoa que o apaixonado sente Todos que esperam o regresso de um alguém E que recordam seu passado de vaidade São esses pobres infelizes que estão sofrendo Esta paixão que tem o nome de saudade Quem já amou e foi amado por alguém Que por maldade lhe deixou e foi embora Guarda consigo a esperança que ela vem Quando recorda seus carinhos sempre chora Os veteranos não esquecem suas glórias Nem os velhinhos não esquecem a mocidade São esses pobres infelizes que estão sofrendo Esta paixão que tem o nome de saudade Os ceresteiros que não podem mais cantar Nunca esquecem da viola e da canção Os boiadeiros que não podem mais viajar Vê uma boiada e chora de recordação Eu também vivo só lutando pela glória Pois no amor não pude ter felicidade Junto com esses infelizes também sofro Esta paixão que tem o nome de saudade Junto com esses infelizes também sofro Esta paixão que tem o nome de saudade Junto com esses infelizes também sofro